Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. O vice-presidente de futebol do esporte, Augusto Carreiras, comentou sobre os bastidores das negociações para contratações dos reforços durante os últimos dias da janela de transferências desse primeiro semestre. Sem conseguir trazer todos os reforços pretendidos pela comissão técnica e direção de futebol, o dirigente rubro-negro detalhou alguns dos obstáculos encontrados pela direção nas tratativas. Após anunciar as chegadas do atacante, Kaique Moreno, do meia-atacante, Giovani, e do volante Fabinho, a direção leonina tentou ainda as chegadas de mais um meia e uma atacante de beirada, porém não obteve sucesso. Na opinião do vice de futebol do esporte, o maior entrave para definir essas negociações foram o inflacionamento do mercado. Fomos atrás de muitos jogadores, depois de passar por processo de análise dentro do clube. Alguns não queriam, outros tinham impossibilidade financeira. Teve atleta que fomos buscar e pediu 500 mil reais de salário. É difícil para clube de série, quanto mais para série B. Não vamos contratar só por contratar. Não iríamos contratar, gastar recurso do clube, que já é escasso, só para dizer que contratou. Disse o dirigente. Entre os jogadores que tiveram o interesse do esporte nas suas chegadas tornados públicos, estão os meias Luando Corinthians e Jean Carlos do Náutico. Além dos atacantes, Jajá do Atlético Paranaense, que se transferiu para o Cruzeiro, Caio Dantas do Água Santa de São Paulo, que se transferiu para o Criciúma. E o atacante Matheus Gonçalves, do Serro Portenho do Paraguai, e que vive em passe na sua carreira, devido a um caso de dobro. Nos casos do atacante Jajá, que se transferiu para o Cruzeiro, e Caio Dantas que se transferiu para o Criciúma, o Leão perdeu a disputa para dois clubes que também disputam o Brasileirão da Série B nesse ano. Ainda de acordo com Augusto Carreiras, com os investimentos para as chegadas dos três contratados durante a janela de transferências, a folha de pagamento mensal do elenco leonino, incluído os salários da Comissão Técnica, chegou a casa dos 2 milhões e 100 mil reais. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal do Comércio. Com Comissão Técnica, a nossa folha gira em torno de 2 milhões e 100 mil reais. Salários estão pagos dentro do mês. Claro que existem dívidas do passado, mas estamos em dia, disse Carreiras, referindo-se aos salários a partir do início da gestão Yuri Romão. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima! Até a próxima!